Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre a adubação de sistema. O que é importante, quais os objetivos, o que a gente tem que olhar. E aqui nós estamos numa lavoura que está recebendo esse tipo de manejo e a gente já pode observar claramente o efeito que a adubação de sistema está fazendo nessas culturas de cobertura. Então esse é um dos primeiros objetivos, é a gente produzir mais matéria seca e ciclar mais nutrientes adubando o nosso sistema também no inverno. As possibilidades de adubação, elas são variáveis conforme cada nutriente. Nesse caso aqui, está se variando, adubando o sistema através do nutriente fósforo. Então o fósforo, devido à química que ele tem no solo, ele é um nutriente que permite esse tipo de adubação somando então adubação da cultura mais adubação de correção, a gente pode começar a parcelar ela. Então isso faz com que você tenha um ganho operacional maior, faz com que você tenha uma eficiência melhor dessa adubação e também lá no final você vai agregar mais rentabilidade na sua área. Então o fósforo é um nutriente que é tranquilo da gente conseguir trabalhar ele adubando no sistema desde que a gente tenha informações do solo. Essa decisão, ela não pode ser uma decisão baseada sem informação, sem dados. Com isso, a gente consegue, tendo essas informações, a gente consegue tomar uma melhor decisão, consequentemente ser muito mais eficiente. Obrigado aí, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.